Rádio Grenhal, futebol, alegria do povo. Agora que são elas, que é de fim, beleza, a reda, a reda que chegou, a majestosa do vale. Sou africano, alemão e brasileiro, originário, luteano e brasileiro, bato no peito, sou imperiano, a minha história tem mais de 200 anos. Sou africano, alemão e brasileiro, originário, luteano e bato no peito, bato no peito, sou imperiano, a minha história tem mais de 200 anos. Rádio Grenhal, futebol, alegria do povo. Chegou a alça negra, é gravata aí, a trupe do povo, vou te aplaudir, o grande amor que inspirou meu sonhar, a comédia dela, te vou te apresentar. Chegou a alça negra, é gravata aí, o grande amor que inspirou meu sonhar, a comédia dela, te vou te apresentar. A rua, a rua, a rua se vestiu de poesia. Rádio Grenal. Um palco em confé de ser ventina, minha voz que combina, o amor vai encontrar. Sou eu, eu, puro sentimento, estamos abrindo assim, o nosso futebol, alegria do povo, o nome já diz tudo, cumprimentando o Império do Sol de São Leopoldo, que ganhou o Grupo Brata do Carnaval de Porto Alegre, subiu, está também no grupo especial, e acadêmica, acadêmicos, acadêmicos, o que que eu tô, tô ficando louco? Acadêmicos de Gravataí, Pantera Negra, né? Tá aí, ó, Pantera Negra, mandar um abraço pro... No domingo, então, ganhou a Academia do Povo e na segunda, a Academia. É, ganhou o Acadêmicos de Gravataí, Pantera Negra, mandar um abraço pro prefeito Zafalon, que deve estar muito feliz, quer dizer, até botou uma pantera aí nas suas publicações, né? E o Vanaze, né? E o prefeito Vanaze de São Leopoldo. Quer dizer, invadiram Porto Alegre. É, o Vanaze desfilou? É, então tá, Império do Sol de São Leopoldo, ganhou a Prata, Acadêmicos de Gravataí, ganhou a Pantera, Pantera Negra, né? Ganhou aí o grupo principal, grupo especial. Vanaze, que já foi conselheiro do Inter, super, mega colorado. É, isso aí. Já várias vezes o prefeito de São Leopoldo, né? É. O... É, eu vou revelar aqui. É, eu vou выбriver aqui. Obrigado.